Eu vejo no brilho dos teus olhos que o amor está no ar Seu jeito é tão contagiante da vontade de amar Veio lá do céu e entrou de vez na minha vida É o coração que vai dizer É uma tentação só olhar nos olhos pra entender Doce paixão de enlouquecer Me abraça, me beija, me dá teu calor De corpo e alma eu quero seu amor Você é a verdade que eu sempre quis Eu sei que posso te fazer feliz Me abraça, me beija, me dá teu calor De corpo e alma eu quero seu amor Você é a verdade que eu sempre quis Eu sei que posso te fazer feliz Me abraça, me beija, me dá teu calor De corpo e alma eu quero seu amor Você é verdade que eu sempre quis, eu sei que posso te fazer feliz Eu vejo, no brilho dos teus olhos que o amor está no ar Seu jeito, é tão contagiante da vontade de amar Veio lá do céu e entrou de vez na minha vida É o coração que vai dizer É uma tentação só olhar nos olhos pra entender Doce paixão de enlouquecer Me abraça, me beija, me dá seu calor De corpo e alma eu quero seu amor Você é verdade que eu sempre quis, eu sei que posso te fazer feliz Me abraça, me beija, me dá seu calor De corpo e alma eu quero seu amor Você é verdade que eu sempre quis, eu sei que posso te fazer feliz Me abraça, me beija, me dá seu calor De corpo e alma eu quero seu amor Você é verdade que eu sempre quis, eu sei que posso te fazer feliz